Oi, seja muito bem-vindo ao nosso novo vídeo do Sura. Eu sou Adriana Rodrigues e hoje nós vamos estar confeitando esse bolinho aqui. Hoje, então, a gente vai estar decorando um bolo em formato de coração. Uma decoração bem simples, bem bonita. E na lateral, eu não vou usar os bicos de confeitar, mas eu vou estar usando o pincel. Esse pincel, ele dá só um trabalhado assim no chantilly, fica bem delicado, bem bonito. E o pincel todo mundo tem em casa, né? Então, a gente só vem, ó, começa lá de baixo e só passa, dando assim um efeito, ó. Tá vendo? Só pra não deixar a nossa lateral bem lisa. Agora, faz de novo aqui em cima, ó. Só passar, vai girando. Só mesmo pra dar esse efeito, ó. Depois eu vou mostrar de perto pra vocês, porque no vídeo não tá aparecendo agora. Ele dá só um efeito assim, riscadinho, só pra não ficar aquela coisa lisa, simples. Na parte de cima, a gente vai estar utilizando o bico 403 da Mago, que faz o efeito babadinho. Eu vou continuar com o chantilly branco. Eu já fiz uma parte aqui, que eu tava falando com vocês, mas eu esqueci de ligar a câmera, tá? Pra variar. Então, pra fazer esse efeito assim, ó, a gente vai trabalhar em zigue-zague. Mas a gente vai fazer um zigue-zague que seja assim, bem pertinho, tá? Bem pequenininho pra lateral e bem pertinho um do outro. Aqui, onde normalmente dá uma quebrada, a gente pega no mesmo lugar que parou, ó, e começa de novo. Vai e volta. Vai pertinho. Não se distancia muito um do outro. Pra fazer um trabalho bem bonito. E encosta aqui onde você começou. É fácil. E fica bem delicado, né? Agora, aqui na lateralzinha, a gente vai estar utilizando o 4B, também da Mago. Então, a gente vai fazer só umas ondinhas, tá? Faz a pitanga e puxa pro lado. Bem simplesinho, né? Só mesmo pra dar um acabamento. Só a pitanguinha também fica legal. É só fazer a pitanguinha e puxa. Dá aquela voltinha. Dá um acabamento bacana. E é super facinho de fazer. Eu fiz as minhas letrinhas de chocolate. Chocolate branco, né? Pra as letrinhas eu uso cobertura fracionada. E eu vou mostrar pra vocês como é fácil pintar elas de dourado. Com o auxílio de um potinho, pra não ter desperdício. E um pincel. O pincel é um pincel comum de pintura, só que eu uso ele só pra esse fim, tá? As letrinhas de chocolate prontinha. A gente vem e pincela. Purinho o pó, tá? Não precisa de álcool de cereal, não precisa de nada. Aí faz isso em cima do potinho, porque daí o quê? Vai cair aqui dentro. Você pode reaproveitar. E depois eu vou mostrar também como fazer as pérolas. Reaproveitando esse pozinho ali, ó. Pintou, ficou bem dourado, bem bonito. Assim agora, ó. Caiu um monte de pozinho aqui. Como eu vou usar minhas letrinhas douradas, eu também vou fazer as minhas pérolas em dourado. Então, eu fiz as minhas chocobols. Jogo aqui dentro. Como foi só um pouquinho, não precisa muito as bolinhas. Olha só nossas pérolas, que bonitas. Aí você vê, se você quiser um dourado mais intenso, é que você joga um pouquinho mais de pozinho, tá bom? Assim já tá uma cor bem bonita. Eu vou jogar um pouquinho mais pra vocês verem. Mas é bem pouquinho que vai nas pérolas, tá gente? Ó. Ó, com um dourado bem intenso daí. Super fácil de fazer, né? Super fácil pra pintar o chocolate e mais fácil ainda pra fazer as nossas pérolas. E daí, se você quer aquela pérola mais branquinha, perolada, você usa o pozinho nacarado, tá? Ou pós-centilante. Esse fica bem dourado. Agora, então, a gente vai colocar as nossas letrinhas aqui no meio. Mas repara que a gente não tem muito espaço e provavelmente a gente vai ter que manusear um pouco as letrinhas pra conseguir ajeitar que elas fiquem a palavrinha bem bonita, né? Mas o que acontece? Eu tenho umas letrinhas aqui, que é pra outra, outro fim. Coloquei aqui. Ah, não cope, vou ter que tirar e vou ter que mexer. Olha só. Tirou, mexeu, fica marcado. O chantilly fica marcado. Pode ver ali? Marcadinho, né? Mexeu a letrinha, tirou a letrinha do lugar, ele vai ficar manchado, ele vai ficar feio. E daí, pra consertar isso, só se a gente tirar toda a decoração e alisar novamente, mas daí a hora que a gente for colocar as letrinhas, mais uma vez, a gente vai ter que mexer nelas e acaba estragando o nosso chantilly. Até porque, às vezes, a gente quer colocar e ela não cai bem certinho, ó, no lugar que a gente quer. Cai um pouquinho pro lado, a gente tem que ajeitar. Ajeitou, na hora que ajeitou, ele já vai manchar, já vai afundar no chantilly. O que que a gente faz, então, pra conseguir colocar essas letrinhas sem ficar essa mancha no nosso chantilly? A gente vai estar utilizando o coco ralado. Eu coloco, cubro toda essa parte com o coco ralado, porque daí a gente consegue manusear, pode colocar, tirar a letrinha, pôr pro lado, ela não afunda e não mancha, não estragando o nosso trabalho. Ele já vai cobrir ali o que a gente estragou. Coloca tudinho. Não deu de assim, a gente vai fazer de assim. Vai servir bem certinho. Coloca as letrinhas bem pertinho uma da outra. E repare só, não estraga as letrinhas, porque ela não entra em contato com o chantilly. Se ela entra em contato direto com o chantilly, ela já mancha, já tira o nosso dourado. Assim, não acontece isso e não estraga a decoração do bolo. Fica bem juntinho. Senão, não vai caber de novo. Mais pra cá. Eu vendo muito bolo pequeno, então, pra colocar as letrinhas, eu sempre tenho que manusear. coube bem certinho, ó. Aí, o que acontece? As nossas forminhas de letrinhas, pra quem tem elas aí, sabe que não tem acento. Mas, parabéns, se escreve com acento. Aí, eu faço o quê? Metade do i. Como é um acento agudo, é um acento fácil de fazer, faz a metade do i. Se for o acento circunflexo, você faz a metadinha do i. E aí, eu faço a metade do i. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E está prontinho o nosso bolo, olha só! É uma decoração bem simples, porém fica bem delicadinho, enfim, uma gracinha, né? Fazer vídeo de bolo não é o meu forte ainda, tá? Mas eu espero aí que vocês tenham conseguido pegar algumas dicas. Como diz o ditado, é a prática que leva à perfeição, não é mesmo? Então, só gravando alguns vídeos pra mim poder pegar a prática de bolos também, conseguir ajustar os ângulos corretamente aí, fazer um trabalho mais bonito. Mas eu espero aí que vocês tenham conseguido pegar algumas dicas, cada vídeo a gente consegue aprender uma coisinha ou outra. E é isso aí! Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!